Agora é a Hora da Venenosa, hein? Roda a vinheta! Venenosa, é! É a bioma que cobra casta-péu, seu veneno Uau, 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 uau Com o que mesmo? Kids? É, tem que... Eu esqueci também, é Maria Fernanda que sabe fazer É a página com mãe E pra deixar o tutorial na próxima Olha, tem notícia fofa aqui na Hora da Venenosa Na semana passada a gente comentou aqui Que tava pertinho do filho da influenciadora Virgínia Fonseca nascer Adivinha, nasceu, gente Menininha bonitinho demais, né Júlia? Fala aí pra galera É uma fofura, Tibé José Leonardo nasceu ontem à tarde Em uma maternidade de Goiânia Capital de Goiás A influenciadora Virgínia Fonseca Ela deu à luz ao terceiro filho Com o cantor Zé Felipe Pessoal, ela postou nas redes sociais Como foi todo o passo a passo Da preparação no hospital E do nascimento do filho A gente vê pelas imagens Todos os detalhes do quartinho arrumado De várias orações Pra dar tudo certo Tem até uma parte do vídeo Em que o cantor Leonardo Que é o pai do Zé Felipe Aparece com uma bebida na mão É um uísque Essa cena roubou a atenção De todo mundo O pessoal de casa tá vendo aí na tela A felicidade foi tanta Que teve que ter um golinho ali Pra comemorar, né Tibé? O José Leonardo Ele nasceu com 3,5kg Quase 4kg E com 49,5cm Agora uma curiosidade A criança, ela recebeu o nome De José Leonardo Em homenagem ao pai Que é José Felipe E ao avô O cantor Leonardo Bacana, né? O importante então É que a Virginia E o José estão bem E a gente tem até os stories dela Com o bebê Uma fofurinha Gente, vou pedir o pessoal Colocar aí na tela Olha só que belezinha Dormindo Tranquilinho E a gente lembra Que a influenciadora Ela já é mãe de duas meninas Com o Zé Felipe A Maria Alice De 3 anos E a Maria Flor De 1 ano e 10 meses Que tranquilidade Ser filho da Virginia Fonseca Pois é Olha, nasci em família rica Desse jeito E se eu fosse rica Desse jeito Ia ser um pra dentro Um pra fora também Ia ter uns 15 filhos Eu também Se eu fosse rica Vem uma fábrica de filhos 3 anos, 1 ano E agora esse aí Tá com um dia É isso mesmo Foi o que eu falei Faz festa pra tudo Fechou um andar inteiro Pois é Convidado tem lá o quarto Pra dormir O amigo influenciador Também humorista Da Virginia Fonseca Fez, falou Olha gente Ela fechou um andar inteiro Então o pessoal Que vai visitar ela Vai compartilhar Desse momento com ela Vai ficar super tranquilo É uma hospedagem Pois é Agora que é negócio também Né É agora É pra recuperar bem Você sabe se foi parte normal Ou se foi cesareana Foi cesárea Fez a cesárea Recuperar bem 40 dias Comendo canho de galinha Depois ó Coro de novo Mais um fim Negócio é esse mesmo Ô Tibete Eu quero contar uma curiosidade Se eu fosse rico Igual a Virginia Se o Zé Felipe Eu ia ter uns 15 filhos Eu também Eu também Dinheiro Tranquilidade Eu por mim seria filho dos dois Filha Pois é Podia adotar eu também O que você quer contar pra nós? Fala aí Ele nasceu com quase 4 quilos É bezerrão hein? A minha mãe A minha mãe ama chegar nos lugares E contar essa história Ela deve estar até me assistindo Me acompanhando a gente Você nasceu com 5 quilos E ela ama falar A minha filha A Julia nasceu com Com 5 quilos e 300 Você nasceu de 5 quilos Menina Eu nasci de 5 quilos e 300 Tá louco E a minha irmã Nasceu de 5 e 100 Que isso Bem criada né Olha a minha filha Coitada da mãe da Julia Tem que cortar com o tesouro De cortar grama Você vê que beleza Ela conta Nasceram pitelas meninas Ela conta que o pessoal Chegava e falava Nossa você tá grávida de gêmeos E minha mãe não É só uma Gente Tchau Tchau